Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar esta cidade voltar pro interior No lugar da fumaceira, desta vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Conheci no mato, cruzo uma flor mais linda do Paraguai Fiquei muito apaixonado do pensamento, ela não sai Na hora da despedida, minha querida, ficou no cais Na triste separação, meu coração já sofreu demais A balsa partiu no imenso rio de águas frias De muito longe eu ainda via, meu bem no porto acenando a mão Eu trouxe comigo somente a dor da saudade dela Porém em troca deixei com ela, a minha vida em meu coração Eu comparo a vida com águas que correm do rio para o mar Assim é também nossa mocidade Que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão Deu aí para onde o vento levar Hoje as luzes não mais intimidam De perdonar o seu corpo e mostrar Sem censura é ponto rapado Como ela mudou Pois era minha esposa e amante Com seu corpo pegante Esposto estava ali Qual é a sua verdade Conversas de comadres Com os feios tão de patres Tirou ela de mim De mim De mim Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar Várias vezes Telefone Esse mundo não pode chamar Amigo Sou pro calado Sou pro calado porque sou mudo Cada mês é um segundo Nem vejo passar os anos Tendo o carinho dos ouvintes E o amor de quem eu amo Solta lá DJ Solta lá DJ Começa, começa aqui mais um programa Solta lá DJ Vamos atender Briguei com quem eu amo Mas não vou deixar A minha tristeza Se transparecer O amor de quem eu amo Muito bom estar aqui com vocês Essa turma de violeiro Bacana aqui E vamos cantar E vamos cantar essa moda Pra todos vocês E oferecer também Lá pra Minas Gerais Lá pra Serra da Canasta Do Tio Antônio Acho que eu tô um grande Almir Sáter Tocando em frente Ando devagar Porque já tirei pressa Lago esse sorriso Porque já chorei demais Hoje Hoje Me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só leva a certeza De que muito pouco eu sei Que eu nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibano Eu gosto daquela terra Mas sou pirástica É bom No recanto Ando e Moro É uma linda passarela O cari jogando O cari jogando É cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá Vou eu Propostado Vendo Deus E sentinela Tem dia Que o meu almoço É o pão Com mortadela Mas lá No meu ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Ao regressar De um ninho destruir Passou voando Um canarinho Com suas asas Quase sangrando A companheira Vai procurando Quando ele caça Para e canta Ninguém compreende Que está sofreu Desesperado Desaparece Só Deus Que sabe Que vai chorando E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Valeu Valeu Demaroro Mestre da noite E presente Beleza